Nesse vídeo vou falar pra vocês a respeito de um cartão que está com alta taxa de aprovação nesse mês de junho, tá? Tá aprovando em massa, tá galera? Pode-se dizer que tá aprovando geral, pessoas até mesmo com score baixo e também com o nome no USPC e Serasa. É isso mesmo, estou falando aqui galera do cartão de crédito Palmeiras Pay que tá com alta taxa de aprovação, tá? Lembrando que esse cartão é emitido pela Perfisa, a mesma empresa emissora do cartão de crédito da Carmen Steffens que também aprovou geral aí com altos limites, tá? E sem enrolação galera fica comigo até o final desse vídeo que vou solicitar juntamente com vocês e vou mostrar todo o passo a passo nesse vídeo, ok? Mas antes de começarmos já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial, contas digitais e muito mais, tá bom? Aproveita também para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder as próximas novidades. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp o link vai estar na descrição desse vídeo para assim que terminar você participar e tirar suas dúvidas a respeito de cartões e contas, tá? E agora sem enrolação vou compartilhar aqui a tela e te mostrar todo o passo a passo nesse vídeo de como solicitar o cartão de crédito Palmeiras Pay que está com altíssima taxa de aprovação. E aí galera, será se você é aprovado nesse cartão? Vem comigo! Ah galera, um detalhe bem interessante, tá? Tá aí na tela para vocês conferirem a minha pontuação no Serasa, 645 pontos. Atualmente é o que eu tenho disponível aí no Serasa, tá? Não estava nem pedindo cartão de crédito esses dias, mas o meu score caiu de 850 para 645 pontos, tá? Então, está um pouquinho assim abaixo, né? O ideal é estar acima de 701, tá? Então galera, sem enrolação, primeiramente você tem que baixar o aplicativo Palmeiras Pay aí no seu smartphone, tá? Como vocês viram aí na tela. Vou estar abrindo aqui o aplicativo galera, enquanto isso já deixa esse like, tá? Se o assunto for útil para você. E aqui já estou na tela inicial do aplicativo e falo o seguinte Olá, bem-vindo! Conhece a conta digital e o cartão de crédito que você vai amar. Aqui tem a opção entrar e cadastrar, né? Nesse caso eu vou estar me cadastrando, como é o meu primeiro acesso aqui no aplicativo, né? Vou fazer o cadastro. E aqui na sequência eu vou estar informando o número do CPF e em seguida eu vou vir na opção avançar. Nessa próxima tela vai te pedir a data de nascimento, tá? Dia, mês e ano. E na sequência você clica novamente na opção avançar. Na próxima tela, com qual gênero você se identifica. Aí você marca e vê na sequência avançar. Aqui sua conta está sendo validada, tá galera? E lembrando que nesses dias eu fui aprovado também no cartão de crédito da Karma Steffens com limite inicial de R$6.300, tá? No cartão Elo Mais. Então galera, eu acho que esse limite, né? Se for aprovado, não vai ser um limite tão alto, tá? Por conta aí do outro cartão de crédito, né? Que eu fui aprovado da Perfisa, ok? Aqui ele já me mostra o meu número completo. E se tiver ok, vou vir na opção avançar. Na próxima tela, vou estar informando o meu endereço de e-mail, tá? E aí vou novamente na opção avançar. Agora na sequência você vai confirmar o seu e-mail e vir na opção avançar. É só ficar ligado aí no passo a passo, galera, que vai dar super certo, ok? E na sequência você vai informar o número do seu telefone com o DDD. E aí você vem em avançar novamente. E nessa próxima tela você vai estar confirmando novamente o número do seu telefone juntamente com o DDD. E na sequência, após informar o número do telefone, será enviado um SMS pra você, ok? Aí você vai confirmar no seu aplicativo esse código. E após você estar informando, o código aí recebido via SMS vai te levar pra parte da foto, tá? Para tornar o processo mais seguro, precisamos tirar uma foto sua. Por favor, certifique-se de tirar a foto em um lugar bem iluminado, centralizar seu rosto dentro da margem, não utilizar qualquer tipo de acessórios, tá, galera? Vou estar aqui tirando meu óculos e fazendo todo o procedimento e já já volto com você, tá? Enquanto isso, já deixa aí seu like nesse vídeo. Aqui a conta está sendo validada. E após finalizar a validação, você vai vir pra parte do documento, tá? Onde você vai informar o seu RG ou CNH. Nesse exemplo eu vou estar informando mesmo o meu RG, né, galera? Eu sempre costumo estar utilizando aqui o número do RG. E aqui você vai falar qual o seu modelo de RG, tá? No meu caso aqui é o RG horizontal. Vou vir em avançar. Vocês podem ver que a foto está sendo validada, ok? E agora na sequência você vai estar digitando o número do seu RG. E na sequência você vai vir em avançar novamente. Em seguida você vai informar o órgão emissor. Logo após o seu estado. E na sequência a data de emissão do seu RG. E na sequência ele vai informar o seguinte. Sensacional! Obrigado por estar com a gente aqui. Falta pouco para finalizar o seu cadastro. E agora eu vou clicar em avançar novamente. E aqui ele informa. Não encontramos o nome da sua mãe. Você pode continuar seu cadastro normalmente, ok galera? Não tem problema. Você vai vir na opção avançar. Nessa próxima tela ele vai perguntar qual o seu estado civil. Aí você vai avançar. Você possui deficiência visual? Aí você clica novamente em avançar. É uma pessoa politicamente exposta? Não. Aí você vem em avançar. Aqui você vai confirmar a sua nacionalidade. E aqui novamente você vai informar em qual estado você nasceu, ok? Qual a cidade que você nasceu. Na sequência você vai informar o CEP da sua residência. Nessa tela, após fazer a pesquisa, ele vai informar o seu endereço completo, tá? E aí se estiver tudo ok, você vem na opção avançar. E aqui você vai informar o número da sua residência. Aqui você vai estar informando o complemento. Avançar. E aqui a sua conta será validada, ok galera? Aguarde um momentinho aí. Enquanto isso, já vai deixando um like e comentando se você foi aprovado aí no cartão de crédito Palmeiras Pay, ok? Estamos quase lá. Falta pouco para finalizar o seu cadastro. Siga com a gente que vai valer a pena. Aí você vem na opção avançar. Nessa próxima tela, galera, vai me perguntar qual o valor da sua renda mensal, tá? Lembrando que você vai colocar um valor em média. Não é necessário você comprovar a renda. E também não é necessário você extrapolar, tá? Dizer que ganha, sei lá, 5 mil, 10 mil. Sendo que você ganha só um salário mínimo, tá bom? Então fica aí essa dica para você. Na próxima tela vai perguntar qual a sua profissão. Em seguida, qual o valor do seu patrimônio. E você vai escolher aqui uma média de quanto você possui aí de patrimônio, ok? Mais uma vez, sua conta será validada. Você aguarda uns minutinhos. E aqui nessa tela fala o seguinte. Conta digital Palmeiras Pay e cartão Palmeiras Elo Mais. Conta digital grátis. Avante palestra. Benefícios Elo Flex. Vende mundial. Cartão virtual. QR Code Elo. Adeus anuidade. Nesse adeus anuidade, galera, é o seguinte. Concentre seus gastos na função crédito e mande anuidade do seu cartão para o escanteio, tá? Então você, quanto mais você utilizar, se não me engano, galera, parece que é acima de 500 reais por fatura. Você já fica isento de anuidade, parece que no sétimo mês, né? E em seguida você vai ver se estiver tudo ok. Você vai ver na opção quero este, tá? E aqui, pessoal, se você jogar para o lado, tem as opções também aí da conta digital Palmeiras Pay. Aí tem as informações aí que essa conta te oferece, beleza? E aí se estiver tudo ok, você vai ver na opção quero este. Bom, galera, lembrando que se você chegar até essa tela é porque você já está com seu cartão pré-aprovado, ok? E agora basicamente eu vou estar informando a data do vencimento da fatura. Na sequência eu vou vir na opção avançar. Agora vamos precisar que você leia aceite o contrato de prestação de serviços e depois adicione a sua assinatura, ok? E aí eu vou ler aqui o contrato, tá, pessoal? Eu vou aceitar aqui também os termos e condições. Lembrando que essa opção aderir o serviço de crédito adicional é opcional, tá? Não vou estar aderindo porque eu não sei se vai cobrar alguma tarifa, né, para estar utilizando aí esse crédito emergencial. Agora eu vou informar aqui minha assinatura eletrônica e na sequência eu vou vir na opção avançar. Bom, galera, e por fim chegamos na etapa final do cadastro. Retire o seu cartão gratuitamente. Conheça as lojas mais próximas de você e escolha uma para retirar o seu cartão totalmente sem custo, ok? Então se você for nas lojas, você consegue tirar seu cartão gratuitamente. Agora se você optar por receber na sua residência, você vai pagar uma taxa de R$ 22,00, que para mim é um pouco salgada, tá? Mas como aqui próximo não tem nenhuma loja, infelizmente eu vou ter que solicitar para o meu endereço, ok? Tá aí, galera, como vocês podem ver, finalmente foi aprovado esse cartão de crédito do Palmeiras Pay. E está sim de fato aprovando em massa, tá? Muita gente aí está conseguindo aprovação nesse cartão, até mesmo com o nome em restrição, galera. É isso mesmo. Então corre agora, aproveite e peça também o seu de forma gratuita, ok? O link vai estar na descrição desse vídeo para você fazer o seu cadastro de forma simples e facilitada, ok? E aí vai ter um vídeo parte 2, onde vou mostrar para vocês um box aí do cartão e também qual foi o limite aprovado, né galera? Que infelizmente aqui não deu para ver qual foi esse valor, tá? Até porque demora um pouco para chegar esse e-mail, às vezes demora até 24 horas, ok? Mas no próximo vídeo vou fazer o desbloqueio e te mostrar quanto foi disponível nesse cartão de limite. Lembrando que recentemente foi aprovado também no cartão da Carmen Steffens com limite inicial de R$6.300,00, tá galera? Então acho que esse limite aqui não vai ser um limite tão alto por conta dessa aprovação em menos de um mês, tá? E se você já tem esse cartão Palmeiras Pay, comenta aqui abaixo qual foi o limite liberado para você. Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!